Olá ARMYs, tudo bem? Sabemos que há algum tempo rolou na internet algumas imagens de Jenny e Vi juntos, levando fortes rumores de que os dois estariam em um romance. A polêmica foi grande, alguns fãs juraram que eram fotos falsas, mas parece que a empresa de Jenny quer encontrar os responsáveis pelo vazamento. Não se sabe ainda se por causa disso as fotos eram verdadeiras realmente. Os fãs estão se perguntando desde que a nota oficial da empresa saiu. Porém, tudo indica que sim, que as fotos são verdadeiras. A empresa afirmou em comunicado à BBC, dizendo o seguinte, Solicitamos oficialmente que a polícia investigue quem primeiro circulou as fotos pessoais de Jenny. Nós temos monitorado consistentemente o assunto e entramos com uma ação em setembro, depois de coletar informações, afirmou a empresa. A agência ainda acrescentou o seguinte, Nós abstemos de mencionar o assunto ou fazer uma declaração oficial para minimizar qualquer dano adicional. No entanto, houve rumores indiscriminados, críticas, ataques pessoais, assédio e violações da vida pessoal provocadas por essas fotografias privadas. Agora estamos anunciando que tomaremos medidas legais e corrigiremos a situação. No K-pop, a imagem pessoal dos artistas é algo praticamente intocável, tendo um cuidado redobrado em relação aos artistas ocidentais. As fotos distribuídas online foram divulgadas ilegalmente sem o consentimento de Jenny, continuou o comunicado. Compartilhar essas imagens é um ato de vitimização secundária, e pode estar sujeito a penalidade legal. Por favor, evite compartilhar essas imagens indiscriminadamente. Nós continuaremos trabalhando para proteger os direitos e interesses de nossos artistas, afirmou a agência. Essa não é uma ação isolada da empresa de Blackpink, já que a Hybe, a agência do BTS, também está em constante alerta sobre comentários negativos sobre o integrante do BTS, Atualmente estamos seguindo nosso processo de resposta legal, que monitora e coleta evidências de postagens maliciosas por 365 dias e as inclui na reclamação, disse a Hybe em comunicado publicado no Iverse. Relatórios ativos de nossos fãs têm sido uma grande ajuda para nossas iniciativas de monitoramento de postagens maliciosas. Completou a empresa. Será que eles vão encontrar um culpado? Deus queira que sim, que o senhor proteja o Vi e os outros meninos também. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre esse posicionamento mais que necessário. O Jungkook é um dos ídolos mais talentosos do K-pop. Não é à toa que ele ganhou o apelido de Golden McKinney ao longo de sua carreira. Atuou como compositor, produtor e vocalista do grupo. Mas você sabe até onde ele estudou na escola? Alguns ídolos começam a carreira muito jovens, no caso de Jungkook que estreou com apenas 15 anos de idade, sendo o mais novo de todos. Por isso, durante as promoções do BTS, o cantor sul-coreano continuou frequentando a escola e estudando apesar de ser famoso. Ele até se formou durante os primeiros anos da carreira do BTS e seus colegas participaram de sua cerimônia e comemoraram com uma refeição quando ele terminou seus estudos em uma das escolas mais famosas e prestigiadas da Coreia do Sul. Os primeiros estudos profissionais realizados por Jungkook foram focados na dança, pois a HYBE queria aperfeiçoar suas habilidades de dança, uma das principais disciplinas que são desenvolvidas no K-pop, além do rap e do canto. A agência sul-coreana enviou Jungkook para os Estados Unidos para estudar na Movimento Lifestyles, uma academia de dança, onde ele estudou dança urbana de alta performance e diferentes estilos por três anos para aperfeiçoar os seus movimentos. Ele também estudou na SOPA, a Seoul College of Artes, uma das mais famosas e populares, onde tem estudos em artes visuais e artísticas, como o cinema, o teatro e a música. O ídolo se formou há muito tempo e seu uniforme característico é um terno amarelo. Por fim, o Jungkook se formou recentemente na Global Cyber University, onde estudou Broadcasting e Educação, completando seus estudos profissionais. E então, ARMYs, já sabiam dessas curiosidades sobre o Jungkook? Deixar aí nos comentários. O artista Solo Crush compartilhou recentemente que sentiu como se estivesse fazendo um teste enquanto se apresentava na frente do BTS. Recentemente, esse cantor fez o seu retorno após dois anos com Rush, ou com o J-Hope do BTS. Ele completou seu serviço militar obrigatório no mês passado. Os dois parecem muito próximos agora. Eles mostraram sua química através das mídias sociais, filmagens dos bastidores, enviando presentes um para o outro e etc. No entanto, eles nem sempre foram amigos íntimos. Em uma entrevista com Jonathan Tuna, ele contou como se tornou amigo de J-Hope. Os dois se conectaram primeiro através da irmã de J-Hope, Jung Ji-Woo. Ele havia cantado em seu casamento em maio passado. No último episódio do programa de variedades da J-TBC, também conhecido como Kino Bros, Crush foi convidado junto com Bibi e J-J. Ele revelou mais sobre sua experiência no casamento de Ji-Woo. O elenco estava naturalmente curioso sobre a colaboração de Crush com J-Hope. Então, Sang-Min perguntou a Crush se ele estava com ciúmes de seu chefe P-Sai por trabalhar com Jung-Gin em Tete Tete. Crush, é claro, negou. Sang-Min, você ficou com ciúmes depois de ver P-Sai trabalhando com Jung-Gin? Perguntou ele e Crush respondeu. Não, isso não tem nada a ver com isso. Crush foi perguntado então. Vocês eram amigos desde antes ou vocês se conheceram através do álbum? Crush explicou que ele e J-Hope se tornaram familiares através de Ji-Woo, irmã de J-Hope, novamente. Nós meio que nos conhecíamos. Eu cantei no casamento da irmã de J-Hope. Que ele tinha me pedido. Disse ele. Ele acrescentou então desta vez que quando ele cantou no casamento, ele estava muito ciente de todos os integrantes do BTS presentes ali. Ele confessou que sentiu que era uma audição por causa de seu status de estrela. Eu estava cantando no casamento e todos os integrantes do BTS estavam sentados ao lado. Parecia que eu estava em uma audição porque eles eram estrelas mundiais. Disse o Crush. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Também não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar muito com os seus amigos ARMYs. Então, até o próximo vídeo.